Olá, para você que está aí do outro lado e que vai nos acompanhar a partir de agora. Hoje nós vamos entender direito sobre o reconhecimento pessoal e fotográfico em processos criminais. O reconhecimento de pessoas suspeitas de cometerem algum crime deve observar requisitos previstos no artigo 226 do Código de Processo Penal, cujas formalidades constituem garantia mínima para quem se encontra na condição de suspeito da prática de um crime. Tiago Gomidi já está aqui e vai conduzir esse bate-papo comigo. Oi, Tiago, tudo bom? Olá, Fátima, tudo bem? Olá também para quem nos acompanha a partir de agora. Pois é, Fátima, há muitas nuances a serem abordadas sobre esse tema. Inclusive, segundo dados do Superior Tribunal de Justiça, desde outubro de 2020, cerca de 80 pessoas foram inocentadas ou tiveram processos suspensos ou a prisão relaxada após a revisão dos métodos de reconhecimento aplicados. Injustiças, como nesses casos, foram propulsoras para que o CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, instituísse um grupo de trabalho para definir um plano de ação contra a prisão de pessoas inocentes. E esse grupo de trabalho conta com representantes do Poder Judiciário, Ministério Público, Defensoria Pública, Polícias, Civil e Militar, Advocacia, Academia e Sociedade Civil. Exatamente, Tiago. E para nos ajudar a entender direito, esse assunto está aqui conosco o ministro do Superior Tribunal de Justiça, Rogério Schietti Cruz. A propósito, ele coordena esse grupo de trabalho criado pelo CNJ. Olá, ministro Schietti, desde já agradecemos a sua participação nessa conversa. Prazer é todo meu, Fátima. Nosso outro convidado é o doutor Luiz Geraldo Lanfredi. Ele é juiz auxiliar da presidência do Conselho Nacional de Justiça e coordenador do Departamento de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário e do Sistema de Execução de Medidas Socioeducativas do CNJ. Também é integrante desse grupo de trabalho sobre o qual acabamos de mencionar. Seja muito bem-vindo, doutor Lanfredi. Obrigado, Tiago. Um prazer estar aqui com vocês, juntamente com o Fátima e com o querido ministro Rogério Schietti. Bem, antes de falarmos sobre uma importante decisão firmada pelo STJ acerca do reconhecimento de suspeitos, eu gostaria de falar um pouco sobre a criação desse grupo de trabalho, ministro Schietti. Por que foi necessária a criação desse grupo e quais as atividades que são desenvolvidas até então? Pois não, Tiago. Eu saúdo aqui o doutor Luiz Lanfredi, meu estimado colega, amigo, companheiro aí de grupo de trabalho. Esse grupo de trabalho foi criado por iniciativa do presidente do Conselho Nacional de Justiça, do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux, exatamente com o objetivo de desenvolver estudos para que essa questão de tamanha importância e atualidade, que é a condenação de pessoas com base em reconhecimentos feitos, geralmente em delegacia, seja presencialmente, seja por fotografia, reconhecimento que tem levado muitas condenações de forma isolada e que depois se descobre terem sido injustas, porque o reconhecimento é uma prova, mas não a mais importante, é uma prova que há de ser considerada, mas nós estamos justamente no grupo de trabalho, que é um grupo de trabalho muito diversificado quanto aos participantes, desenvolvendo esses estudos para que no futuro possamos criar mecanismos de ao menos minimização dos riscos de erros judiciários, que hoje são muito frequentes. como você mencionou no início, já tivemos aí no espaço de um ano, desde o habeas corpus mencionado, cerca de 80 processos julgados no STJ e só no STJ, imagino que os números sejam muito maiores se considerarmos outros tribunais, em que se reconheceu a falha no processo de reconhecimento de suspeitos de crimes, geralmente crimes de roubo. Então, o CNJ muito oportunamente instituiu esse grupo de trabalho e nós esperamos que no período que foi instituído, que é de 180 dias, possamos trazer alguns produtos que venham a colaborar para pelo menos diminuir as chances de erros judiciais. Inclusive no âmbito desse grupo de trabalho, ministro, já foi realizado também um seminário com especialistas, não foi? Exatamente. Nós tivemos já duas reuniões, teremos uma proximamente, na semana que vem. Na primeira reunião, nós traçamos algumas estratégias e na segunda realizamos uma audiência com 15 especialistas, professores, pesquisadores, advogados, membros do Ministério Público e Judiciário, que realmente se ocupam deste tema já há um bom tempo. e cada um deles teve a oportunidade de expor a sua pesquisa, a sua opinião sobre o assunto e nós estamos coletando esses dados. Já temos comitês temáticos desenvolvendo estudos, se reunindo para que cada um deles possa trazer ao grupo todo uma contribuição a ser debatida e daí surgirem algumas propostas mais concretas. Doutor Lanfredi, em sua avaliação como integrante também desse grupo de trabalho, quais os maiores desafios para que sejam criadas condições e normatização para um justo reconhecimento de suspeitos? Obrigado pela pergunta, Fátima. Eu creio que o maior desafio em nosso horizonte seja o de adequar o funcionamento cotidiano dos órgãos do sistema de justiça aos conceitos e consensos científicos sobre a matéria. O estudo das provas que dependem da memória, e nesse campo se destaca o reconhecimento pessoal, ele evoluiu muito nas últimas décadas. O sistema de justiça acabou que não se preparou para essas percepções em igual velocidade. Daí que surge a necessidade atual de sua readequação ao acúmulo de conhecimento que decorre da especialização desse tema para evitarmos ocorrências que espelham uma não-justiça. A bem da verdade existe a necessidade de uma mudança de mentalidade dos atores do direito quanto ao funcionamento da memória humana, incluídos desde o primeiro policial militar que tem contato com a vítima, a testemunha, o cuidado que esse agente deve dispensar para não contaminar a memória de vítimas e testemunhas, passando pela moderna compreensão da polícia judiciária, que irá se ocupar da realização do procedimento até chegar ao juiz, que tem o dever de valorar essa prova. A consequência de se colocar em prática todo o conhecimento acumulado sobre a questão nos proporciona conclusões interessantes, entre elas a de que a memória deve ser preservada tal como atuamos com as provas periciais, de uma maneira geral, observando-se uma cadeia de custódia que traga mais confiabilidade ao reconhecimento pessoal. Bem esclarecidas essas bases científicas, eu penso que os desafios que estão diante de nós são os de superar as práticas do passado com o esforço conjunto das instituições, adotando-se protocolos simples de atuação, desenhados de acordo com a ciência que se agrega à matéria. Diversos países se ocuparam desse esforço e reformularam a atuação dos seus sistemas de justiça no âmbito do reconhecimento pessoal. Eu tenho absoluta certeza que nós conseguiremos fazê-lo também. Ministro Schietti, o grupo vai entregar um relatório e a partir desse estudo o CNJ vai criar uma normatização, correto? Já tem previsão de quando o grupo de trabalho deve finalizar as atividades? Bem, Tiago, a portaria que instituiu o grupo de trabalho assinaram o prazo de 180 dias. É uma portaria de final de agosto deste ano. E possivelmente precisaremos de mais um tempo, mas à medida que o grupo de trabalho for desenvolvendo as suas atividades, já é possível que nós sinalizemos algumas providências que não dependam, por exemplo, de uma aprovação de uma lei ou de uma normatização interna. Nós temos várias frentes de trabalho. Nós temos uma que se destina a propor mudança legislativa no Código de Processo Penal. Temos outra que objetiva a normatização interna no próprio Conselho Nacional de Justiça, quer por resolução, quer por recomendação. Temos um outro grupo que avalia a possibilidade de se instituir em cursos, treinamentos, aperfeiçoamento dos magistrados. E também iremos produzir o material científico que será condensado, evidentemente, em um relatório final e que servirá a partir dessas contribuições de todos os membros do grupo e também de outras pessoas que eventualmente venham a colaborar para, no final, produzirmos esse relatório. Também a nossa ideia é fazermos um seminário ou uma audiência pública em que ouviremos pessoas de diversas origens e talvez até professores internacionais que trarão as suas experiências para o aperfeiçoamento do nosso sistema de justiça criminal. Dr. Lanfred, o senhor coordena o Departamento de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário e do Sistema de Execução de Medidas Socioeducativas do CNJ. Fala um pouquinho, então, para a gente sobre esse departamento, as iniciativas desenvolvidas e como esse trabalho pode contribuir para o GT do CNJ. Perfeito, Fátima. O DMF, que é a sigla que sintetiza esse departamento com esse nome tão longo, ele foi criado pela Lei 12.106, no ano de 2009. Completou agora, recentemente, 10 anos de atuação e o segmento é a área do Conselho Nacional de Justiça responsável por iniciativas relacionadas ao sistema carcerário, à execução penal, à execução de medidas socioeducativas, inclusive o sistema de justiça criminal como um todo. Entre as principais funções do DMF estão monitorar e fiscalizar o cumprimento de normativas do CNJ sobre a temática, acompanhar o cumprimento da legislação vigente e projetos sobre vagas no sistema prisional, atuar com os tribunais para solucionar irregularidades no sistema carcerário, no sistema de execução de medidas socioeducativas, assim como aperfeiçoar rotinas carcerárias e a própria tramitação burocrática dos processos, facilitando, portanto, uma rápida decisão sobre um caso concreto. Além disso, se ocupa o DMF do fomento a ações de atenção ao preso, como também ao egresso do sistema prisional, propondo ao CNJ uniformização de procedimentos, inclusive aperfeiçoamento da própria legislação, através de estudos temáticos como esse, o que nós estamos propondo. Como bem disse o ministro Schietti, entre os produtos que podem ser pensados estão resoluções, recomendações, enfim, regulamentos que facilitem a vida do juiz e da juíza que atua diante do caso concreto, se prestando, portanto, para uma melhor qualificação da própria atuação judicial. Ministro Schietti, a gente sabe que o resultado de todo esse esforço do grupo de trabalho criado pelo CNJ está sendo muito esperado, né? E eu gostaria de saber do senhor, nossa legislação, na opinião do senhor, é falha em relação ao processo de reconhecimento ou ela só não é seguida da forma correta? Eu diria que as duas coisas, Tiago. O nosso Código de Processo Penal destinou apenas um artigo para tratar do reconhecimento de pessoas. É um artigo que traça um procedimento muito simples para o processo de reconhecimento de suspeitos. A pessoa que irá fazer o reconhecimento, geralmente a vítima do crime, deverá, antes de iniciar o reconhecimento por si mesmo, adiantar quais são as características físicas da pessoa que irá reconhecer se é alto, baixo, magro, gordo, branco, negro, se tem bigode, barba, enfim, fazer uma descrição dessa pessoa e, em seguida, a autoridade policial fará um alinhamento do suspeito com outras pessoas com características semelhantes. E aí, sim, a vítima apontará aquele que lhe parece ser o autor do roubo, geralmente, ou de um outro crime, furto, enfim. O problema todo é que este procedimento, embora muito simples, não é seguido. Por uma série de fatores, a polícia nem sempre consegue reunir pessoas semelhantes àquele suspeito que vai ser reconhecido. Muitas vezes a vítima chega na delegacia e já se defronta com o suspeito numa sala separada, algemado, e, portanto, já o reconhece, quase induzida a acreditar que seja aquele mesmo o autor do crime, de que foi vítima. Muitas vezes se colocam, por exemplo, uma pessoa branca ao lado de três, quatro pessoas negras para se identificar ou vice-versa. Então, existe uma série de falhas no processo de reconhecimento em si, esse ato formal de reconhecimento que já torna esta prova muito pouco confiável. E daí a conclusão, inclusive, a que chegou ao STJ, de que não se pode condenar alguém com base tão somente nesta prova. Agora, é claro que, além de não ser seguido este procedimento, muitas vezes, nós precisávamos ter uma normatização mais minudente, mais cuidadosa, como já é feito em alguns países. E, portanto, transformar este ato de reconhecimento, pelo menos, em algo cientificamente idôneo, a formar a convicção do juiz e, eventualmente, a gerar uma condenação. Mas sempre com alerta de que, mesmo com todos os cuidados, ou mesmo com toda essa normatização que nós iremos produzir, há que se ter sempre uma certa reserva quanto a esta prova. Porque, como bem disse o doutor Guzão Freire, esta prova depende de uma avaliação subjetiva da vítima, depende da sua memória. E essa memória falha em razão de diversos aspectos relativos à própria dinâmica do crime, crimes praticados geralmente à noite, em ambientes escuros, rapidamente, sem que a vítima tenha tido a oportunidade de visualizar com clareza o rosto do assaltante, enfim, do criminoso. E o tempo transcorrido entre a data do crime e o reconhecimento também interfere. O próprio trauma psíquico decorrente do crime também, tudo isso vai gerar um déficit de confiabilidade, de acurácia na memória dessa pessoa. Então, a questão é como autorizarmos que alguém seja condenado com base em uma prova tão vulnerável, tão pouco confiável quanto é o reconhecimento. É preciso, portanto, que nós tenhamos a consciência de que, mesmo com as mudanças que eventualmente venham a ser feitas no Código de Processo Penal, ainda assim, nós teremos que cuidar para não darmos a esta prova um valor absoluto que normalmente vinha sendo dado tenha sido dado a este meio de prova. Doutor Hanfredi, eu queria saber a opinião do senhor também sobre essa nossa legislação. Na sua visão, ela é falha em relação ao processo de reconhecimento ou ela não é seguida da forma correta? Eu creio que eu tenho muito pouco a agregar depois da intervenção do ministro esquerda. Eu vejo que nós temos dois problemas, em primeiro lugar, uma legislação tímida, se nós podemos dizer assim, na regulamentação desse procedimento. Os artigos 226 e 228 do Código de Processo Penal, eles prevêem medidas importantes, mas deixam de lado muitas questões fundamentais para a realização do reconhecimento pessoal de uma maneira correta, conforme apontamentos da ciência. Em segundo lugar, a legislação, se fosse ainda aplicada de uma maneira adequada, sequer ela tem uma realização uniforme. Durante muito tempo, o procedimento descrito no CPP, ele foi sempre tomado pelos atores do sistema de justiça como mais uma recomendação, algo que talvez fosse útil, mas nunca imprescindível, acreditando-se que não acarretaria, não estaria reflexo no resultado final da prova produzida. E o que o conhecimento científico aponta ao contrário é que um reconhecimento feito em desacordo com as práticas mais cuidadosas, ele tem grande possibilidade de contaminar irremediavelmente a memória de vítimas e testemunhas, e dar ensejo a um reconhecimento contaminado, equivocado, de pessoas inocentes, abrindo espaço para o advento de injustiças. Ministro Esquete, há diferenças então entre o reconhecimento fotográfico e o reconhecimento de pessoas, o senhor poderia então explicar quais são essas distinções? Pois não, Fátima, o código que é de 41, ele não trata do reconhecimento fotográfico, com o passar dos anos nós fomos adaptando digamos assim este procedimento que está ali no artigo 226 também para abrigar a hipótese de reconhecimento por fotografia. Ocorre que além daquelas questões que já mencionamos a dificuldade de se respeitar rigidamente o que diz o artigo 226 o reconhecimento fotográfico quase sempre é feito de uma maneira muito particular. Nas delegacias de polícia geralmente existem álbuns fotográficos de suspeitos de pessoas que já foram fichadas já tiveram passagens pela polícia e quando a vítima chega a uma delegacia para fazer reconhecimento o delegado exibe a ela este álbum pedindo para ela contar aquele que teria sido o autor do crime. Isso é feito de uma maneira absolutamente improvisada sem esses cuidados que foram mencionados e além disso nós temos que considerar que essas fotografias são fotografias muitas vezes antigas porque nem nós muitas vezes nos reconhecemos em algumas fotos o que dirá uma foto 3x4 extraída numa delegacia de uma pessoa que pode já ter algumas características modificadas com o tempo. A fotografia por uma foto por sua vez também não reproduz a dinâmica do crime não usa as características da maneira de ser do suspeito nem sempre mostra algumas peculiaridades no modo de falar de agir de se movimentar é uma prova estática é um documento estático então a possibilidade de erro é muito grande especialmente quando se trata de pessoas negras porque infelizmente muitos não conseguem fazer distinções de traços do fenótipo de pessoas de cor preta ou parda e isso gera uma questão racial muito importante porque boa parte desses erros judiciários a grande maioria ocorre em relação a pessoas negras porque o reconhecimento delas é ainda mais problemático especialmente quando feito por fotografia a hipótese inclusive Fátima que nós já tivemos casos assim julgados no STJ de autoridade policial enviar para a vítima a fotografia daquela pessoa que a autoridade imagina ser autora do crime então é uma espécie apenas de confirmação desta dessa suspeita inicial é muito problemático isso então ministro Schett essa questão do racismo é um dos pontos a serem levados em consideração pelo grupo de trabalho do CNJ né sem dúvida alguma nós temos a consciência de que o racismo estrutural é algo absolutamente presente é algo que nós não identificamos muitas vezes né não significa que nós sejamos pessoas com viés racista mas nós fazemos parte de uma cultura de estruturas sociais e institucionais em que o racismo está arraigado né por toda a nossa tradição histórica tudo que nós tivemos ao longo dos séculos de nossa existência como nação isso criou forjou uma uma cultura invisível muitas vezes mas que é perceptível quando você nota por exemplo o número de juízes negros né nos tribunais de segundo grau ou mesmo nos tribunais superiores e quando você nota que essas prisões são predominantemente de pessoas negras não estou dizendo que necessariamente o policial o juiz o delegado o promotor endereça direcione a sua conduta para prejudicar pessoas negras é algo quase imperceptível mas isso ocorre e felizmente no nosso grupo de trabalho temos vários representantes de movimentos negros que inclusive nos estão auxiliando também nós brancos né que temos já os privilégios da branquitude mas nos mostrar como devemos identificar esses sinais de racismo estrutural então há sim um componente importante nessa questão racial que o grupo de trabalho também pretende enfrentar doutor Lanfredi e o que diz o artigo 226 do CPP em relação a isso em relação ao reconhecimento e as formalidades Tiago o ministro já nos trouxe algumas pistas sobre algumas imprecisões ou alguns detalhes sobre o artigo 226 ele exige inicialmente de maneira correta que o que está conforme as melhores práticas que a pessoa que tiver que fazer o reconhecimento ela seja convidada a descrever a pessoa que deva ser reconhecida isso porque é a partir da descrição oferecida pela vítima e testemunha que se poderá seguir por exemplo com um alinhamento de pessoas para o reconhecimento sucessivo então nesse primeiro momento nós podemos apontar que a legislação atual e a prática das instituições elas precisam ser atualizadas com diretrizes para que essa primeira entrevista ela seja bem feita de maneira não enviesada de forma não prejudicar a memória da pessoa não gerar indução e consequentemente contaminar a prova colocando em risco a descoberta do verdadeiro autor do fato em seguida o artigo 226 dispõe que a pessoa cujo reconhecimento se pretender será colocada se possível ao lado de outras que com ela tiverem qualquer semelhança convidando-se quem tiver de fazer o reconhecimento a apontá-lo eu chamo aqui atenção para este para este vocábulo ser possível a esses vocábulos se possível o que se entende baseado nos achados científicos é que a apresentação de uma pessoa apenas de uma única pessoa o que para os estudos ingleses se denomina como shall up a vítima apresentar uma pessoa a vítima ou a testemunha tem a capacidade de arruinar a memória e retirar a credibilidade da prova ou seja o alinhamento de pessoas com as mesmas características escritas seja pessoalmente ou por fotografia é fundamental para a produção de uma prova bem feita e deve ser sempre feito sempre que as investigações entenderem que é necessário o reconhecimento pessoal nesse segundo momento apontamos a necessidade de diretrizes para a formação justa desse alinhamento de pessoas ou fotos para que nenhuma foto ou pessoa se destaque indevidamente de maneira a garantir que essa prova seja colhida com a melhor qualidade possível por fim o artigo 226 prevê a lavratura de um alto de um termo pormenorizado subscrito pela autoridade pela pessoa chamada para proceder ao reconhecimento e por duas testemunhas presenciais o ideal seria aqui a legislação prever de repente a gravação em áudio e vídeo o reconhecimento pessoal realizado a fim de possibilitar a análise da prova de uma maneira mais completa pelas partes e pelo juiz a gravação permitiria as partes e o juiz perguntar por exemplo o cumprimento adequado ou verificar o cumprimento adequado dos protocolos a justiça nesse alinhamento como ele foi feito como ele foi oferecido para apreciação da vítima ou testemunha a eventual ocorrência de sugestões indevidas a confiança da vítima ou testemunha no próprio reconhecimento o tempo que essa pessoa demorou para apontar alguém nesse alinhamento enfim são diversas as nuances que podem influenciar na produção e na valoração dessa prova complementamente o artigo 228 ele traz diretrizes do procedimento a esse procedimento ao prever medida importante no sentido de evitar a contaminação cruzada da memória a hipótese de que se várias forem as pessoas chamadas a efetuar o reconhecimento de pessoa cada uma fará a prova em separado evitando-se qualquer comunicação entre elas ministro Schett em seu voto condutor no julgamento do habeas corpus 598.886 pela sexta turma do STJ inclusive o senhor mencionou no começo desta nossa conversa o senhor cita casos concretos nos quais inocentes foram presos esse foi um importante precedente firmado inclusive para se estabelecer diretrizes para que o reconhecimento de pessoas possa ser considerado válido o senhor poderia então detalhar o entendimento do STJ sobre o reconhecimento de suspeitos sim Fátima esse voto eu tive o cuidado de coletar alguns casos concretos que nós alguns que nós já julgamos outros que foram noticiados de pessoas que foram reconhecidas como autoras de crimes em geral mas em particular o crime de roubo e que o tempo demonstrou ter sido este reconhecimento equivocado pessoas que cumpriram pena pessoas que estavam presas que depois de meses ou até anos tiveram a sua inocência reconhecida isso no Brasil e em qualquer outro lugar do mundo nos Estados Unidos também estima-se que dois terços aproximadamente dos erros judiciários se devem a falhas no reconhecimento de suspeitos então após fazer essa coleta de alguns dados chegamos à conclusão de que precisaríamos já que o código de processo penal não estabelece com maior minudência esses cuidados que devem ser adotados decidimos então propor que pelo menos essa prova seja efetivamente respeitada tal como determina o código de processo penal com esses procedimentos que o doutor tomar esta este ato de reconhecimento como uma prova suficiente por si mesma para uma condenação é preciso que o juiz seja municiado pelo Ministério Público que é o titular da ação penal que tem o ônus de provar os fatos que alega ao propor uma ação penal é preciso que o juiz então receba outros outros elementos informativos outras provas porque o que nós verificamos Fátima e Tiago é que muitos de nós nos acomodamos quando um suspeito é reconhecido é como se ao fazê-lo a vítima dissesse olha esse aqui é o suspeito que eu estou reconhecendo como autor do crime e a partir daí a autoridade policial encerra as investigações não procura colher outros elementos que poderiam corroborar a essa essa inicial suspeita que se transforma praticamente na única prova da autoria do crime nós tivemos casos já de pessoas que foram reconhecidas mas que trouxeram uma narrativa de que naquele dia e horário do crime estavam em outro local com testemunhas que poderiam ser ouvidas alguns até com carteira assinada trabalhando no dia e nem sempre as autoridades tem o cuidado e a boa vontade de checar essas informações porque se checadas se conferidas elas poderão significar a inocência de uma pessoa então assim o doutor Lanfredi falou muito apropriadamente do uso da das gravações isso já dá pelo menos ao ato de reconhecimento uma transparência que ele não tem hoje porque hoje nós temos um auto firmado pela autoridade por testemunhas mas não se sabe exatamente se o que está ali dito realmente aconteceu quando você filma desde o início o processo de reconhecimento você praticamente elimina qualquer chance de desvio na maneira de conduzir esse ato e eu diria mais nós temos que usar a tecnologia para outras provas o reconhecimento é uma prova importante mas não é determinante hoje nós temos rastreamento de celulares mesmo celulares desligados permitem a localização de uma pessoa o trajeto que ela fez no dia do crime nós temos provas periciais temos DNA nós temos uma série de outras possibilidades que geralmente são descartadas pelo Ministério Público e pela Polícia quando se realiza o reconhecimento e nós dissemos nesse habeas corpus basta não podemos mais tolerar condenações com base tão somente nesta prova falha nesta prova que não tem a confiabilidade científica necessária para dar ao juiz a segurança de que está condenando uma pessoa a cumprir uma pena privativa de liberdade como determina a lei ou seja sem nenhuma dúvida razoável o juiz tem que ter certeza para condenar e esta prova não pode trazer certeza porque ela é falha na sua própria maneira de ser produzida bem doutor Lanfredi e na sua opinião qual que é a importância dessa decisão do STJ que estamos falando para os outros tribunais do país e também para os juízes de todo o país sem dúvida alguma essa decisão uma decisão paradigmática emblemática isso representa muito para a magistratura nacional nós vemos inclusive que várias decisões já do Supremo Tribunal Federal monocráticas e de turmas elas têm caminhado no mesmo sentido ao encontro dessa posição adotada pelo STJ daí a importância desse precedente justamente dessa sinalização de um maior cuidado de uma maior atenção para com essa prova tão equívoca e esse particular nos torna evidente a necessidade sempre mais de um sistema de justiça adequar suas práticas ao conhecimento científico sobre o reconhecimento pessoal sobretudo a fim de evitar ao mesmo tempo a ocorrência do erro judiciário e propriamente da impunidade daqueles que deveriam estar no lugar no lugar apropriado para serem aí decididos a respeito da sua culpabilidade a respeito de um crime Ministro Esquete os profissionais atuantes nesse procedimento de reconhecimento eles são treinados e capacitados para que estejam aptos a colherem informações das vítimas e a propósito as vítimas são instigadas de alguma forma a se recordar de traços do suspeito bem até onde eu sei Fátima não existe um treinamento específico na polícia civil ou polícia federal para a realização desse procedimento até porque por culpa nossa mesmo do poder judiciário durante muito tempo nós concordamos que o artigo em questão 226 do CPP traçava uma mera recomendação às autoridades quanto ao processo de identificação de suspeitos de reconhecimento presencial fotográfico então nós acabamos tolerando que esse ato tão importante fosse praticado fora do modelo legal e talvez isso tenha desincentivado as academias de polícia por exemplo a um foco maior no aperfeiçoamento dos seus policiais quanto a esta modalidade de prova e o que nós vemos muitas vezes como você colocou é uma indução por parte da autoridade policial e aqui não estou fazendo nenhuma acusação assim que isso é algo com a intenção de prejudicar alguém mas é muito comum a autoridade policial diante das características do crime entender que ele foi praticado por determinada pessoa que já tem esse modo desoperante de apresentar uma fotografia para a vítima perguntando-lhe se se trata mesmo daquela pessoa autora do crime tivemos esse caso que eu mencionei de uma autoridade policial que enviou por e-mail a fotografia do suspeito e muitas vezes na delegacia de polícia quando a vítima chega alguns que ali estão já apontam para o suspeito que está preso que está algemado e portanto o processo de identificação pessoal de reconhecimento pessoal acaba sendo uma formalidade burocrática apenas para dar áreas de conformação a esta prova que na verdade está contaminada porque não houve os cuidados que a lei exige para que o processo seja pelo menos digno de ser qualificado como conforme ao direito e esse treinamento essa capacitação é objeto de análise por esse grupo de trabalho do CNJ para esses profissionais que atuam no reconhecimento esse procedimento de reconhecimento ministro há um há um comitê temático que enfim dentro do grupo de trabalho fizemos uma divisão de temas e um deles se encarrega exatamente de pensar como podemos fornecer aos magistrados brasileiros algum tipo de treinamento ou instrução quanto a este processo de reconhecimento é claro que nós não podemos interferir diretamente no trabalho da polícia o CNJ não tem essa atribuição esperamos que as próprias polícias se sensibilizem e percebam a necessidade de reverem as suas práticas o que nós estamos propondo é mudar a maneira como temos feito esses reconhecimentos então caberá a nós do poder judiciário no âmbito do judiciário e também as polícias mudarem esta forma de praticar o ar doutor Lanfredi e as fotografias extraídas de redes sociais elas podem ser usadas para o reconhecimento de suspeitos olha aqui nós temos talvez um dos pontos mais sensíveis e evidentemente que esse material todo que a tecnologia a interligação do mundo em rede nos proporciona uma exibição de altíssima do aspecto de uma exposição muito significativa das pessoas e claro que as polícias também hoje em dia se valem desses elementos para proporcionar algum tipo de subsídio que possa levar a algum esclarecimento mas aqui nós temos todo o cuidado toda a atenção que deve ser realizada para que esta coleta deste elemento desse subsídio não venha justamente a proporcionar os mesmos vícios que acabam contaminando a prova e gerando portanto um reconhecimento equivocado aqui nós temos aspectos não só de imagens no tempo mas também de situações absolutamente vulneráveis que deixam justamente bastante fragilizado esse elemento de prova ministro Schietti tem alguma coisa a acrescentar sobre essas fotos extraídas de redes sociais para uso de reconhecimento nós tivemos casos Tiago de reconhecimentos feitos a partir de uma investigação das redes sociais tivemos um caso inclusive de a própria vítima do crime fazer essa pesquisa e chegar àquela pessoa que segundo ela seria a autora do crime algo absolutamente empírico sem nenhuma base científica não é possível que nós identifiquemos alguém com base em algo tão subjetivo tão falho quanto é essa pesquisa que a autoridade policial ou a vítima faz não estou dizendo que seja errado nós podemos até utilizar claro as redes sociais porque ali existem fotografias existem documentos existem situações que podem eventualmente auxiliar do processo não só de identificação de autores de crimes mas também de comprovação de fatos porque é uma fonte de pesquisa o que não se pode tolerar é que a partir do simples exame de algumas fotos publicadas em redes sociais se tenha como idônea esta foto para fim de um reconhecimento que foge portanto do padrão normativo o importante é que nós tenhamos presente que o reconhecimento ainda que observando a lei ainda que nos estritos termos do que diz a lei é uma prova a mais é um ponto de partida jamais um ponto de chegada não se pode enfim dar a esta prova um valor absoluto como temos visto em algumas situações já objeto de julgamento em vários tribunais e a propósito ainda na linha desse de fotografias a gente está falando de fotografias de imagens há algum banco de imagens doutor Lanfred compartilhado entre órgãos de segurança ou se ainda não se há pretensão de se criar essa ferramenta é interessante a sua pergunta Fátima porque todas todos 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 esses usos e costumes hoje em dia da prática policial eles vão acontecendo justamente em decorrência de da ausência de diretrizes e de protocolos que orientem as polícias de todo o país numa melhor atuação nesse sentido nós sabemos que é prática corriqueira essa apresentação de fotos extraídas como já discutíamos de redes sociais de uma maneira isolada o ministro bem colocou isso não é adequado não é suficiente e se afasta do ideal porque tem justamente o potencial de contaminar de uma maneira irremediável a memória daquela vítima ou testemunha outra prática péssima infelizmente muito difundida é a apresentação de algo de suspeitos a vítima ou testemunha como uma das primeiras atividades investigatórias sem que outros elementos de convicção tenham sido colhidos essa é uma prática que além de totalmente equivocada diante do que se sabe sobre a preservação da memória tem um potencial enorme de produzir injustiças e direcionar muitas vezes a investigação por rumo errado logo no início da apuração para além da questão das melhores práticas da realização da entrevista de uma maneira adequada da construção de um alinhamento justo que não sugestione devidamente a testemunha nós devemos considerar a legislação de proteção de dados para a construção desse alinhamento de fotos evidentemente as polícias têm os seus álbuns de fotografia não é comum esses álbuns serem compartilhados mas enfim são técnicas eu digo até bastante antiquadas de investigação e que isso realmente está hoje no âmago da discussão sobre a qualidade da prova dos resultados dessa prova que está sendo colhida algo para o qual o GT realmente vai se debater inclusive numa câmara temática específica justamente de modo a se construir sugestões em condição de aprimorar esses procedimentos e melhorar portanto a qualidade a densidade da prova que se oferece ao processo e ao final ao conhecimento do próprio juiz Ministro Schett qual a sua avaliação em relação a esse banco de imagens e sobre o compartilhamento dele entre os órgãos de segurança pública como o doutor Alfred bem disse a gente está vivendo um processo muito acelerado de novas tecnologias disruptivas nós temos hoje praticamente a nossa vida privada exposta quer por imagens quer por mensagens que trocamos os nossos meios de comunicação não são mais seguros nós temos notícias de hackeamento de celulares pessoas que conseguem entrar nos nossos computadores então tudo isso deve servir de alerta para que claro usemos a tecnologia é importante que o direito como disse o doutor Alfredo se aperfeiçoe não se não permaneça estagnado em técnicas de investigação ultrapassadas ou pelo menos que hoje devem ser complementadas ou até substituídas por por outras mais confiáveis nós não podemos mais trabalhar com a lógica da prova oral apenas porque são testemunhos e testemunhos decorrem de uma avaliação subjetiva vários fatores interferem no depoimento de uma testemunha ou de uma vítima então devemos usar a tecnologia mas com cuidado porque esses bancos de imagem podem ser de grande valia mas também podem ser fonte de novos erros judiciários nós temos visto vários países já retrocederem em relação ao reconhecimento facial que tem sido disseminado inclusive no Brasil em muitas cidades como algo que é útil para algumas situações mas que no âmbito do sistema de justiça criminal há de ser visto com muita reserva porque ainda é uma prova falha e pode gerar portanto condenação de pessoas injustamente doutor lanfredi e na sua opinião qual o maior problema a ser enfrentado pelo julgador quando ele se depara com algum caso no qual não houve o cumprimento das diretrizes postas pela sexta turma do STJ nesse tema referente ao reconhecimento fotográfico nesses casos o que que acontece anula a condenação nós temos aí uma questão nítida de insuficiência de prova que possa resultar numa na formação de uma convicção apropriada sobre a culpabilidade de alguém a respeito de um fato criminoso ou seja uma situação em que lamentavelmente essa prova tenha sido distorcida na origem a partir da forma como esse reconhecimento ele é conduzido evidentemente que diminui as probabilidades de se chegar à certeza sobre a autoria ou participação em crime de uma determinada pessoa evidentemente que ao não ser esta prova uma prova única exclusiva decisiva e nem poderia ser se não apenas um único elemento em relação ao conjunto probatório nós temos que qualquer decisão que se fie nessa prova com uma importância maior do que a sua condição de uma prova já comprometida na origem necessariamente é uma pode gerar uma condenação que efetivamente não está conforme aos parâmetros estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça então fatalmente na nossa maneira de ver essa é uma decisão passível portanto de uma rediscussão essa é uma sentença passível portanto de uma anulação menos do que uma anulação de uma desconstituição da sua da sua do seu apontamento sobre a culpabilidade de alguém a respeito de um crime Ministro Esquete e qual o posicionamento que vem sendo adotado pelo STJ nesses casos em que há erros no reconhecimento Então Fátima nós temos recebido semanalmente enfim vários processos do Brasil todo geralmente em habeas corpus nos quais se pede ou a soltura de quem está preso ou até a absolvição de alguém que já foi condenado temos casos de pessoas já cumprindo pena né e que tiveram a sua condenação baseada tão somente no reconhecimento feito em desconformidade com o modelo normativo Então nessas situações tanto a quinta quanto a sexta turma e tanto de forma monocrática quanto colegiada nós temos de fato ao percebermos que o reconhecimento não observou os parâmetros do artigo 226 do Código de Processo Penal e que a condenação tomou como prova unicamente este reconhecimento o caminho tem sido a anulação da sentença do processo e a absoluição do do réu que já está muitas vezes condenado ou quando ele está apenas preso ainda corre o processo ainda está sendo analisado nós verificamos se é possível já chegarmos a essa conclusão porque na verdade somente com a sentença que nós teremos uma uma evidência maior sobre o que o juiz considerou para condenar o réu mas em algumas situações mais excepcionais quando já pela própria narrativa da denúncia do Ministério Público se percebe que a única prova produzida foi o reconhecimento e ele foi feito em desconformidade com o que diz a lei nós já pelo menos ordenamos a soltura do réu e deixamos depois que o juiz analise se realmente tem outra prova ou não para eventual condenação Bem agora eu gostaria que os dois falassem das expectativas sobre as iniciativas que estão desenvolvendo nesse grupo de trabalho doutor Lanfred podemos começar com o senhor por favor Claro Tiago o grupo de trabalho é bastante ambicioso e pretende transformá-lo entendimento e a prática do reconhecimento pessoal no país o que abrange não só a divulgação e assimilação do conhecimento científico sobre a matéria mas também o desenho de estratégias de formação de profissionais apresentação de protocolos de melhores práticas aos órgãos do sistema de justiça oferecimento de contribuições a projetos de lei sobre a matéria enfim todo o necessário a transformação desse cenário que hoje nós convivemos e que já admitimos como absolutamente incongruente ou insatisfatório o GT é composto de pesquisadores como já bem detalhou o ministro com profundo conhecimento sobre o tema além de pessoas que atuam no sistema de justiça atores do sistema de justiça com experiência concreta no assunto e portanto as expectativas considerando essa janela de oportunidade são as melhores possíveis e para o senhor ministro Schietti como coordenador desse grupo de trabalho quais que são as expectativas Thiago são as melhores possíveis eu estou coordenando um grupo como disse o doutor um grupo de uma qualidade excepcional são os melhores profissionais os melhores pesquisadores cientistas e eu tenho certeza absoluta que nós iremos apresentar propostas concretas para melhorar esse sistema agora é preciso dizer o seguinte por melhores que sejam as propostas por melhores que sejam as mudanças normativas ou regulamentares de nada adiantará isso tudo se nós integrantes do sistema de justiça criminal sejamos nós juízes promotores autoridades policiais ou policiais em geral não nos dermos conta e não passarmos a entender que precisamos mudar mas não podemos continuar com essas práticas que são autoritárias são práticas não científicas são práticas que são herdadas de um tempo em que se tinha como suficiente essa prova nós dissemos que ela não é mais uma prova idônea para uma condenação por si mesmo e é preciso que todos nós realmente assimilemos essa nova forma de ver o processo penal processo penal que não pode ser fruto de não pode resultar dar origem a condenações tão fragilmente apoiadas em evidências dessa natureza é preciso mais é preciso que o juiz tenha a certeza de que está condenando a pessoa certa porque enviar para o sistema penitenciário brasileiro alguém com acusação e condenado por um crime cuja pena é elevada é algo muito sério e nós juízes temos essa responsabilidade e com certeza o propósito deste grupo é também sensibilizar a todos os integrantes do sistema desta necessária mudança de postura pessoal e institucional Ok e hoje você entendeu direito sobre o reconhecimento pessoal e fotográfico em processos criminais e também sobre o grupo de trabalho criado pelo Conselho Nacional de Justiça com vistas a definir um plano de ação contra a prisão de pessoas inocentes eu agradeço ao senhor ministro Rogério Schetti Cruz a participação na nossa conversa hoje muito obrigada o prazer foi todo meu Fátima Tiago doutor Luiz Alfredo estar aqui com vocês debater no tema da mais da maior relevância e atualidade na expectativa de que realmente este debate seja enriquecido pela sociedade que nós possamos oferecer um processo penal mais justo mais transparente mais racional muito obrigado nós agradecemos também os esclarecimentos do juiz auxiliar da presidência do Conselho Nacional de Justiça doutor Luiz Geraldo Santana Lanfretti muito obrigado pela sua presença e sua participação aqui nesse nosso bate-papo doutor alegria toda minha Tiago Fátima agradecendo também ao querido ministro Rogério Schetti sempre um aprendizado ouvi-lo e aqui o compromisso do Conselho Nacional de Justiça sobretudo com essa pretensão de aperfeiçoar as práticas as rotinas e levar e elevar portanto a qualidade da justiça que se pratica nesse país obrigado a todos é isso pessoal a gente fica por aqui mas antes eu quero lembrar que você pode conferir o Entender Direito na programação da TV Justiça da Rádio Justiça e no canal do STJ no YouTube e em podcast nas plataformas digitais de sua preferência obrigado pela sua companhia a gente se encontra no próximo episódio a gente se encontra pessoal tchau 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 tchau